Olha ali o Todd Mas o que eu quero mostrar Não são minhas flores Mas é o pôr do sol, gente Ele tá quase se pondo, olha lá Ó, tá vendo? Eu vou mostrar dali O tanto que é lindo Tava mais forte, mas só o fato De eu ir ali dentro de casa Pegar o celular Ele... Olha o meu pé de mamão Olha lá, gente, tá lindo Olha Muito lindo Eu vou dali, que dali dá pra ver melhor Pra você ver como Entardecer na roça Olha lá onde as cocasinhas querem dormir Olha lá Não vai não, Todd Todd, aqui, volta Gente, que gracinha, né? Mas elas não podem dormir ali no portão, né, gente? Passa aqui, Todd Essa areia aqui, ó É pra terminar a casinha delas lá no fundo Vocês estão vendo lá no fundo? As pilastras lá já tá quase prontas Graças a Deus Olha que focura Mas elas vão descer Porque elas dormem lá na casinha Naquela lá Onde as galinhas estão entrando Elas dormem tudo lá Elas estão tudo me olhando Que lindas Vamos, amor Dormi lá embaixo Anda O portão não coube, gente Aí ficamos no chão, ó Bonitinha demais A Safira tá comendo agora, gente Tá comendo ração mesmo Ela come capim, come ração Bebe água, ó Ó o jeito Edmilson já até deu banho nela Vem, Safira Ó lá Pode estar ali E o dia está acabando, gente Safira, vem Mas antes de mostrar o pôr do sol Eu quero mostrar aqui a Safira, gente O tanto que ela tá suada Olha que linda E se ela corre aqui, gente Igual uma louca Não sei porquê Que ela tem esse fogo da gata, sabe De ficar correndo E ela corre e rincha, viu Uma hora eu vou mostrar Vem, Safira Vem Aqui Aqui lá, Safira Corre pro povo ver Olha lá, gente O sol já tá se pondo Olha que lindo Tá vendo? Pra cá tá tudo verdinho Olha Aqui, Safira Vem, ó Vem, Safira Vem, Safira Aqui, Safira Safira Bora, ó, Safira Ela não veio de jeito nenhum O capim tá grande Ela não dá nem moral pra gente Ela é metida que dói Olha lá quem tá vindo Vem, Shani Vocês viram quem tá lá na bicicleta? Deixa eu ir lá mostrar pra vocês Aqui, Safira Ah, Safira Tu não quer me dar moral, Sia? Vem cá Anda Deu moral mesmo Ela não tá nem aí pra nós Tem que banhar, Sia Que tu tá fedendo Olha, vocês viram Gente, o Shani é perigosíssimo Vocês não tem noção Ele tem uma cara de santo e de bom Mas o bichinho é perigoso Ele deu um pulo no... A gorda, olha Deixa eu mostrar aqui A gordinha quase não cabe dentro da cesta Vocês tão vendo lá, ó Mostra a barriga, mãe Deixa de ser tímida Tem que mostrar porque tá gorda Mostra lá a barriga, mamãezinha Tu quer descer daí porque tu quer voltar Eu levo ela até ali dentro da cestinha, gente Aí eu coloco ela pra caminhar meio que na marra Olha Vem, Safira, vem Bora Aqui, Safira Vamos caminhar mais a gente? Vamos? Eu vou lá, gente Porque senão vai escurecer Gente, me segue lá no Instagram Eu amo esse pé de coco aqui, ó É Não é pé de coco, pé de macaúba Lá no Instagram tem várias fotos com ele É lindo, lindo, lindo Mas é que onde eu estou filmando, gente Não é mais da gente Aqui já é do meu vizinho Porque eu venho fazer caminhada aqui E o vizinho também nem mora aqui Ele mora longe Olha que lindo Olha lá os cachorros, a Kira Nos passos lentos No mato não, Todd Aqui, ó Na estrada Anda na estrada Viu como ele é o BJ? Mas ela caminha um pouquinho e para Mas está redonda E não gosta de caminhar, viu, gente? Olha, a gente está se aproximando ali do pôr do sol Coisa mais linda, olha aí Tudo verdinho Que lindo, né, gente? Até eu fico encabulada Com tanta beleza Eu estou de bike, gente Porque de bike a gente vai mais longe É ciclismo rural Olha, lindo, lindo Olha lá Vamos, gordinha Sobe correndo Olha lá O Todd, gente Ele está lá na frente Vocês conseguem enxergar? Olha lá, gente Gente, aquilo ali é real, viu? Diz aí se não é lindo Muito lindo mesmo Olha 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 lá Embaixo fica a minha casa Olha lá Coisa mais linda, né, gente? Embora que os cachorros estão esperando Vamos? Bora, amor Olha lá Olha lá Olha lá A minha pequena É lindeira, a queira está lá na froncha. Gente, olha o nosso passo preto, gracinha, eles estão nas texas, estão vendo os cachorros estão indo, eles vão voar, pararam, e o sol está quase sumindo já, olha, está bem pouquinho já, quase escurecendo, a carreira dele, a queira eu já vou pegar ela para colocar aqui na cestinha, porque ela já está bem cansada. Gente, essa árvore aqui também é enorme, que é um pé de cajazinho, ela também tem muitas fotos lá no Instagram, o pôr do sol está lá gente, o sol se pondo, esse encanto como vocês podem ver, muito lindo, olha, e ele reflete lá no outro horizonte, vocês estão vendo, a coisa mais linda que existe, os cachorros estão ali me esperando, olha gente, que gracinha, é o filho e a mãe, a Kira e o Todd, a Kira chega rebola, que gorda, mas ela está na dieta, viu, no jejum intermitente também, olha, o Todd viu alguma coisa, gente, agora ele consegue ficar mais bonito ainda, porque já está quase escuro, na verdade está quase escuro vocês olhando daí, mas está claro ainda, vocês estão vendo para cá, viram, olha, como está bem claro, olha lá, olha lá, é uma imensidão muito linda, estão vendo lá aqui, olha, pintadinha, de bolinha, olha, está vindo, devagarzinho, mas está vindo, olha, vem minha gordinha, o que que tu está vendo aí, Kira? não entra no mato, Todd, não entra, eu sempre converso com os cachorros para eles não entrarem no mato, porque é perigoso, né gente? e na estrada, a gente está vendo o que tem na estrada, e no mato a gente não vê, né? gente, é a coisa mais linda meus amores, mas fica aí com essa imagem linda muito linda, gente ao vivo, é, consegue ser mais lindo ainda é, vocês não tem noção, a beleza que é isso daqui, gente é o paraíso mesmo, céu na terra mas eu vou me despedindo por aqui curta esse vídeo, compartilhe, tá bom? um beijo enorme para todos vocês e aí e aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau.